Conceira, com Mauro Calil. Olá, professor Mauro, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes da CBN. O nosso público CBN é muito de empresários, microempresários, pessoas empreendedoras, né? E quando vem alguma oportunidade, como que a gente analisa que essa pessoa vai ser um bom sócio, um bom parceiro de negócios, por onde começar? Tá, quer dizer, quando eu recebo uma proposta, tá. Olha, quando você recebe uma proposta de parceria, de sociedade, você tem que avaliar fundamentalmente dois fatores nessa pessoa que está te oferecendo essa proposta. Primeiro, se ela tem capacidade de trabalhar ou se quer que você trabalhe para ela. Eu tive um sócio, que foi o meu cunhado, cunhados não são bons para ser sócios, tá, gente? E ele tinha experiência no ramo e eu tinha o dinheiro, né? Ele saiu com o dinheiro e eu com a experiência. Então, foi horrível. Então, primeiro, se ela tem essa capacidade técnica e disponibilidade de trabalho. Segundo, a índole da pessoa, né? Não foi o caso desse meu sócio que eu vou dizer agora, mas eu tive um parceiro dentro de uma multinacional que eu trabalhei, que obviamente eu tinha que trabalhar com ele porque eu era funcionário e ele também. E eu sabia, e ele se gabava de quanto ele traía a mulher dele. Ou seja, ele era infiel na casa, nos relacionamentos mais sagrados dele. Portanto, ele ia ser infiel em qualquer lugar, entendeu? Quer dizer, e não tardou muito tempo aí, deu dois anos mais ou menos, o cara puxou o meu tapete e, enfim, me deu uma rasteira. Essas questões, elas são muito importantes, tá? Agora, tem um outro lado de quando você vai propor um negócio, tá? Quando você vai propor um negócio para alguma pessoa, eu digo que basicamente tem três respostas que vêm de uma outra pessoa. Então, você escolheu um cara de boa índole, né? Você escolheu uma pessoa com capacidade técnica e vai oferecer um negócio. Essa pessoa, ela vai te fazer algumas perguntas. É óbvio, ninguém vai entrar num negócio sem perguntar algumas coisas. E uma das perguntas pode ser em relação ao dinheiro que é ganho e a divisão desse dinheiro, né? Então, se vier do outro lado algo que agora eu vou resumir, tá? Do tipo, peraí, quanto que nós vamos ganhar com isso? O nós vamos ganhar é algo que você fala, ok. Dos dois lados, né? Ele está pensando nos dois. Agora, pode vir uma segunda e uma terceira pergunta, né? A segunda pergunta é, ok, mas quanto é que eu vou ganhar com isso? E isso não é o pior, tá? Porque se a pessoa está interessada naquilo que ela vai receber e ela fala assim, bom, isso daí está suficiente para mim, desde que você entregue, desde que ela receba, ela vai se manter fiel naquele propósito e vai trabalhar junto, tá? Então, não é a pior resposta. A pior resposta, e essa indefinitiva, eu diria, não faça negócios com alguém que vai pensar assim, é quando ela pergunta, tá ok, mas quanto é que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar com isso? Por que você está me propondo isso? Eu não vejo vantagem para você ganhar com isso. Isso daí pode dar, parece que a pessoa está interessada em você. Não, não está. Ela está invejando, né? É um tipo assim, cara, tá bom, peraí, você vai ganhar quanto com esse negócio aí? Vai ganhar mais do que eu? Vai ganhar menos, né? Então, não sei, você vai trabalhar mais e vai ganhar a mesma coisa? Então, toma muito cuidado com esse tipo de pessoa que fica preocupado com o seu bolso e não com o próprio bolso ou com o bolso dos dois, tá? Então, isso é muito importante. Um sócio é que nem um funcionário. A gente contrata...